Um juiz belga decidiu suspender o mandado de prisão europeu contra o líder separatista catalão Carles Puddemont, emitido pelo Sistema de Justiça Espanhol. O magistrado considerou que ele tem imunidade parlamentar como eurodeputado. A defesa de Puddemont informou à AFP que a medida também afeta Tony Comin, outro independentista que fugiu para a Bélgica em 2017 após a tentativa fracassada de separar a Catalunha da Espanha e que também foi eleito deputado em maio. Essa decisão é uma consequência da ordem de 19 de dezembro do Tribunal de Justiça da União Europeia. O órgão reconheceu a imunidade como eurodeputado de Oriol Ronqueiras, ex-número 2 do governo catalão e atualmente detido na Espanha. O juiz belga considerou que, assim como Ronqueiras, Puddemont e Comin, podem se beneficiar da imunidade parlamentar. Os dois fazem parte de um trio de líderes separatistas. O terceiro deles, Luiz Pug, não foi eleito eurodeputado.